Começam nesta terça-feira, dia 16 de novembro, as apostas para a Mega da Virada 2021. Este ano, o prêmio deve chegar a 350 milhões de reais e não pode acumular. Se o prêmio sair para apenas um ganhador e ele aplicar o dinheiro na poupança, vai receber um milhão e meio de reais por mês em rendimentos. O sorteio é no dia 31 de dezembro e as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site loteriasonline.caixa.gov.br. A aposta simples custa R$ 4,50. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.